Denúncias não param e o GSI é acusado agora de dispensar o reforço de guardas no Planalto 20 horas antes da invasão no Distrito Federal. Uma ação que se tornou absolutamente suspeita e que vou trazer pra você aqui muito detalhada agora. Mas antes eu quero contar pra você que Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, acionou o STF por omissão internacional de ministro da Justiça. O Nicolas Ferreira, deputado federal, afirmou em seu perfil no Twitter que encaminhou uma notícia a crime contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por omissão internacional diante dos atos de vandalismo em Brasília no domingo dia 8. O parlamentar afirmou que encaminhou o documento ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e pede que caso a denúncia seja comprovada, Dino tenha a prisão preventiva decretada. Ele publica em sua página no Twitter, protocolei uma notícia a crime ao ministro Moraes, sugerindo que seja analisado a responsabilização do ministro da Justiça, Flávio Dino, por omissão intencional nos atos de 8 de janeiro, inclusive, se for o caso, decretando a sua prisão. A denúncia de Nicolas acontece após o senador Marcos Duval afirmar que Lula e Flávio Dino foram alertados pela BIM sobre a invasão um dia antes do ato acontecer. E mais, a revista Oeste acaba de publicar que o GSI dispensou, mesmo tendo consciência, mesmo tendo ciência do que aconteceria, dispensou todo o reforço de guarda no Planalto 20 horas antes da invasão no Distrito Federal. O Gabinete de Segurança Institucional dispensou, por escrito, o pelotão de quase 40 homens do Batalhão da Guarda Presidencial, cerca de 20 horas antes da invasão às sedes dos três poderes no domingo, dia 8, informou o jornal Estado de São Paulo. Com fontes do Exército, a reportagem reconstituiu os dias anteriores à ação. Nenhuma das fontes revelou por que o GSI, sob a responsabilidade do general Marco Edson Gonçalves Dias, nomeado pelo presidente Lula, dispensou o reforço e qual o motivo de ter demorado a agir. As providências foram tomadas somente depois de os prédios terem sofrido danos. Após um pedido protocolado nesta sexta-feira, na última sexta-feira, em razão da chegada de caravanas à Brasília, o Batalhão da Guarda Presidencial reforçou a segurança no dia seguinte. Na manhã de domingo, porém, não havia mais policiais extras, apenas o efetivo normal, já que houve uma dispensa formal no início da noite de sábado. No domingo, segundo o Estadão, a guarda também não tinha equipamentos de controle de distúrbios civis, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. A maioria do efetivo portava somente fuzis com munição letal. Preste atenção nesta informação. Eles foram dispensados na noite de sábado e os únicos que ficaram por lá no domingo só tinham equipamentos como fuzis com munição letal. Não de controles de distúrbios civis, mas estavam munidos de equipamentos com munição letal. Foi só no início da tarde de domingo que o Comando Militar do Planalto, por iniciativa própria, entrou em contato com o GSI e reenviou o pelotão ao Palácio do Planalto. Além disso, era uma tropa muito menor do que a mobilizada em outras situações, como na ação de Black Blocks em 24 de maio de 2017, que queria o impeachment do então presidente Michel Temer. Daquela vez, o efetivo era 15 vezes maior. Segundo a reportagem, o exército acompanhou a ação na esplanada por meio de drones. Às 14 horas e 30 minutos, ocorreu o primeiro confronto com a polícia militar perto da Catedral de Brasília. Às 15 horas, o general Geraldo Henrique Dutra Menezes, chefe do CMP, enviou 113 homens com equipamentos de choque. Era a primeira de três levas despachadas para retomar o lugar das mãos dos manifestantes. Só então, com o Palácio e os outros órgãos invadidos, o GSI formalizou o pedido de reforço e ativou o chamado Plano Escudo, que prevê a proteção do Planalto, do Alvorada, do Jaburu e da Granja do Torto, sem que seja necessária a decretação de operação de garantia de lei e ordem. As duas levas seguintes de reforço, com os 93 e 118 militares, foram enviadas após o pedido do GSI. Todos os militares saíram do SMU, onde o CMP mantinha três subunidades do exército. De acordo com os militares consultados pela reportagem do Estadão, era do GSI a responsabilidade de pedir reforço para a guarda do Palácio do Planalto, assim como acionar o Plano Escudo. Por desconfiança da lealdade dos membros do GSI, ao tomar posse, Lula retirou sua segurança pessoal do gabinete e transferiu a responsabilidade à Polícia Federal. Nomeado por Lula para chefiar o GSI, o general Marco Edson Gonçalves Dias ainda não havia nomeado sua equipe na semana passada. Sim, este é o GSI nomeado por Lula, que mesmo sabendo dos acontecimentos que poderiam ser concretizados, decidiu dispensar toda a guarda extra no sábado à noite, uma noite antes do acontecido. Isto é muito sério, precisa ser compartilhado, denunciado e nós contamos com você. Nicolas Ferreira, levando uma notícia a crime contra Flávio Dino, Alexandre de Moraes, e aí eu te pergunto, ele tem consciência de onde ele foi levar essa denúncia, não é não, pessoal? O Nicolas Ferreira, embora esteja aí, nós queremos acreditar que será um dos homens corajosos da nação brasileira que vão defender o povo, mas pelo amor de Deus, né, Nicolas? No Brasil que nós estamos vivendo, o povo sofrendo da forma como está, os últimos acontecimentos que ninguém, ninguém está isento, imune e nem é alheio a eles. Pelo amor de Deus, Nicolas, você vem falar que você entregou essa denúncia contra o Flávio Dino nas mãos do Alexandre de Moraes e que está aguardando alguma resposta positiva e favorável ao povo, olha, ou você é muito ingênuo ou você só está tentando falar que está trabalhando, porque isso é um absurdo, somente Deus pode libertar a nação brasileira. Não cesse de orar, não cesse de clamar, vamos confiar que só Deus pode livrar a nação brasileira e buscar dele o nosso socorro.